Professor Totti, vamos continuar o nosso aprofundamento, analisar as questões que dariam mais trabalho? Vamos lá, existe uma questão que eu achei muito interessante, que trata sobre os refrigerantes. Existem não só crianças, mas muitos adultos que exageram no refrigerante. Vamos analisar então essa questão que eu selecionei. Ela se trata do limite de ácido fosfólico no uso dos refrigerantes. O limite máximo de ingestão diária de ácido fosfólico usado como conservante em alimentos é de 5 miligramas por quilo em peso. O volume em mililitro de refrigerante contendo ácido fosfólico na concentração 6,1, 10 a menos 3 mol por litro, que uma pessoa de 60 quilos pode ingerir para atingir o limite máximo de água permitido, é de quanto? Resumindo com minhas palavras, o ácido fosfólico é um conservante em alimentos, nesse caso em refrigerantes. O limite que uma pessoa pode usufruir do ácido fosfólico é indicado no problema. Essa pessoa tem 60 quilos. Bem, se o limite é 5 miligramas por quilo de pessoa e a pessoa tem 60 quilos, podemos calcular qual é o limite para esta pessoa em particular. Aí você se localiza no seu peso particular aí. Se eu tenho como limite a quantidade de 5 miligramas por quilo, são 5 miligramas de ácido fosfólico, naturalmente, por 1 quilo de massa corporal. 1 quilo de massa corporal pode ter, pode, é, pode, o limite são 5 miligramas. Como a pessoa tem 60 quilos de massa corporal, qual é o limite em que a pessoa pode ter de ácido fosfólico diariamente? Essa multiplicação vai te dar 5 vezes 6, 30, 300, você entende que o quilo de massa corporal elimina, e você então vai ter 300 miligramas de ácido fosfólico. A quantidade de ácido fosfólico limite por dia são 300 mililitros. Bem, continuando a leitura, eu estou vendo qual o volume de um refrigerante que tem esta concentração. Isso me lembra uma coisa muito séria que nós temos falado nessas últimas aulas. Se a grandeza, concentração, se a grandeza, concentração, corresponde ao quociente do soluto pela solução, o que que vemos nesse problema em particular? Nesse problema em particular, eu vejo de graça que a concentração do refrigerante me é fornicida, 6,1, 10 a menos 3. Vejo que a pergunta está super clara, qual é o volume? E acabei de calcular qual é o limite que eu posso ingerir de ácido fosfólico. Então, esta questão específica que fala, que se pergunta, quanto dá para tomar de refrigerante por dia? Por dia, por dia, de refrigerante, existe o limite. Só que tem um detalhe, não existe ácido fosfólico apenas no refrigerante. E o limite são 300 miligramas. Quer dizer, tu tem que somar o ácido fosfólico do refrigerante, mas o ácido fosfólico daquele enlatado, daquele acondicionado, e aí, normalmente, aí está o caminho de porquê que a gente adquire problemas de saúde mais na frente. Bem, então, objetivamente, onde é que está o nosso problema? O nosso problema será passar a solução para cá e passar a concentração para cá. Portanto, podemos afirmar plenamente que o volume da solução, o volume de refrigerante, será o quociente entre a quantidade e limite de ácido fosfólico que eu vou poder ingerir sobre a concentração do refrigerante. Aonde, já alertei no outro dia, de que a concentração é uma fração e está no denominador. Então, vejamos. Qual é a quantidade de limite? A quantidade de limite são 300 miligramas de ácido fosfólico. E qual é a concentração? A concentração, pelo que você vê, é de, é de, para um litro de refrigerante, para um litro de refrigerante, apresentar 6,1, 10⁻³ mol de ácido fosfólico. Muito bem. Esse cálculo, esse cálculo é que vai me dar o volume que eu posso ingerir de ácido fosfólico. Me permita, vou passar de novo, essa questão será posta de novo na sequência, aonde, então, o cálculo é simplificação de unidades indesejadas. Muito bem. Então, voltemos ao assunto, que é volume da solução. O volume que eu posso tomar de refrigerante. Corresponde à primeira informação, 300 miligramas de ácido fosfólico, multiplicado por, a segunda, o denominador fracionário, é invertido, passando, então, um litro de refrigerante para cima e 6,1, 10⁻³ mol de ácido fosfólico para o denominador. Claro, aqui são miligramas, não posso esquecer, e não tem nada. Então, para não me confundir, põe 1. Pronto. Qual é o problema? O problema é que eu quero saber qual é o volume de refrigerante. O volume de refrigerante, ele vai precisar consertar esse ruído. Qual é o ruído? A informação de ácido fosfólico na concentração é mol, e a informação de ácido fosfólico que eu consegui pelo peso que a pessoa tinha foi miligramas. Bem, como é que eu conserto? Começo consertando, eliminando a grandeza mol de ácido fosfólico. Para eliminar a grandeza mol de ácido fosfólico, vou colocá-lo no denominador, e o correspondente em gramas no denominador. O fosfólico é 31, oxigênio é 16, H é 1, curiosamente, é o mesmo mol do ácido sulfúrico. H2SO4 e H3PO4 têm a mesma massa molecular. H2SO4 e H3PO4. Por isso que eu sei de cor de tanto repetir também. Muito bem, o que eu fiz então? Eu estava verificando que a informação do ácido fosfólico, uma é em massa, outra é em mol. Vou sair do mol, vou ficar em massa. Mas ainda tem o ruído, o ruído do miligrama em grama. Para consertar esse pequeno ruído, já que o miligrama está em cima, claro, vou ter que colocá-lo na oposição. Miligrama embaixo e o correspondente em gramas em cima. Isso vai me permitir simplificar o miligrama, isso vai me permitir simplificar o grama. Então, o que foi que sobrou para contar a história? Sobrou quem? O ácido fosfólico? Ácido fosfólico não sobrou, não. Então, esse mol de ácido fosfólico com mol de ácido fosfólico, esse ácido fosfólico com ácido fosfólico, o grama cortou com grama, o miligrama cortou com miligrama, e sobrou o quê? Litro de refrigerante. Por uma questão de segurança, porque provavelmente vai ser menos que um litro, eu faço mais uma correção. Vou colocar o litro embaixo e o correspondente em mililitros em cima. para eliminar a grandeza de litros. Então, a resposta será em mililitros. Muito bem! Questãozinha boa, Tchê! Então, se o limite de ácido fosfólico diário para não haver problema de saúde está limitado em 5 miligramas por quilo de pessoa, essa pessoa de 60 quilos tem um limite de 300 miligramas diários de ácido fosfólico. Ao tomar refrigerante, já está tomando uma concentração de ácido fosfólico bem elevada. Agora, se a concentração é conhecida, se o soluto foi conhecido, o volume é que nós queremos saber. Ao isolar o volume, trouxemos a concentração para baixo e essa concentração aqui embaixo vai me levar, então, a números. Que são quais? O volume da solução é 300, blá, 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 blá. E isso vai me dar quanto? De óleo fechado. Qual é o máximo? Qual é o máximo? 500 ml. Se todo ácido fosfólico, esse bem refrigerante, eu posso tomar meio litro de refrigerante. Certo? Vou tomar um porre de gasosa, como dizia minha querida mamãe. Tote ao seu dispor. Certo? Não, não. É um porre de gasosa. queternata. T Scal Não, não, é um porre de gasosa, que o não vem território da clicking. Obrigado.